O senhor tem uma obsessão com a Folha de São Paulo? Não, não tenho, ela que tem por mim. Folha de São Paulo, Folha de São Paulo. Vocês da Folha, vocês da Folha, pra vocês da Folha, vai. Na Folha também tem, na Folha de São Paulo. Na Folha da Folha de São Paulo. Mas não adianta que a Folha... Tem Folha de São Paulo! Conclusão que você queira tudo disso aí. Geralmente a Folha de São Paulo começa com tudo. Toda fonte do mal é a Folha de São Paulo. Não é verdade. Primeiro, vocês da Folha de São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade que presta e faz um bom jornalismo. Ah, é, 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 é. Determinei hoje que seja cancelada a assinatura da Folha de São Paulo aqui no âmbito do Poder Executivo. Sem ideia de perseguição. Detalhe. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. Queremos a democracia e queremos viver em paz. Seja lá o que for. Então o senhor não quer que esse jornal acabe. Eu não entendi a tua pergunta. Que jornal? A Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo. Se eu falar que tá super dimensionado aqui, vai dar manchete. Nesse lixo chamado Folha de São Paulo. Eu quero elogiar hoje, pra encerrar, né, o jornal A Folha de São Paulo. Na Folha publica, todo mundo replica. E aí E aí E aí E aí